E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e hoje vou fazer aqui pra vocês um gameplay de Dark Blood. Dark Blood é um MMORPG de ação que está sendo publicado até o momento pela PlaySpot aqui no Brasil, mas infelizmente ele também é um jogo que está sendo fechado e como eu já joguei ele durante um certo tempinho, vocês podem ver que tá tudo vazio aqui o servidor, como eu joguei ele durante um tempinho, então por isso que eu vou fazer aqui pra vocês o gameplay dele e falar o porquê que eu acho que talvez esse jogo pode estar fechando. Antes deixa eu só mostrar a criação de personagens pra vocês. Criação de personagens do Dark Blood é bem simples, não tem nada tão complexo assim, né? Que nem tem aqui as classes, né? Que é Guerreiro, Cavaleira, Caçador, Maga, Gatuna, né? E assim, você pode ver que por exemplo, quando você seleciona Maga, ela só fica como um personagem feminino, ou seja, não tem como você trocar de sexo não, né? Aqui embaixo mostra um preview de como é a Maga, né? Aqui no caso mostrando o preview da classe inicial, né? Que é a própria Maga. E aqui mostra o preview das outras duas classes dela, que você pode escolher uma dessas duas pra poder evoluir, né? Que no caso é a Feiticeira ou a Bruxa, né? E mostra aqui o preview da Feiticeira e também o preview da Bruxa, né? Com os outros personagens também é exatamente a mesma coisa, tá? Aí aqui você coloca o nick do seu personagem, aqui você pode mudar os atributos do seu personagem, né? Que nem a cabeça, você pode deixar pequeno ou grande, braço, peito, torço, exatamente a mesma coisa, ó. Braço, peito, torço, pernas, né? Que nem o rosto, né? Também você pode mudar. Pra você dar um zoom assim é só rolar o scroll do mouse, né? Aí você pode mudar o rosto da personagem. Cabelo também, ó. Enfim, a criação é bem simples, né? Não tem nada demais, assim, na criação, não. Aí, essa roupa aqui é o avatar que tá aqui já, que você já começa jogando, né? Com a cavaleira, no caso. Aí tem outros avatares aqui também, ó. Que nem esse daqui, ó. Deixa eu dar um aqui. Muito, muito foda esse avatar dela aqui, cara. Muito foda mesmo. Tem esse aqui também, né? Como se fosse um samurai. Muito foda também. E o avatar dela, no caso, sem roupa, né? Pros marmanjos aí que gostam de ganhar item de graça sem fazer esforço, né? Mas, enfim. Bom, eu vou entrar aqui com o meu personagem aqui. Então, vou dar um pause aqui e já já eu volto. Bom, galera, eu tô aqui na cidadezinha do jogo, né? Tô perto da entrada da dungeon do jogo aqui. Até porque eu não vou mostrar o PVP do jogo, tá? Porque, pelo fato de não ter quase ninguém jogando isso aqui, tá? Como eu falei, o jogo tá sendo fechado, enfim. E, assim... Eu não vou explicar com muitos detalhes, no caso, os menus do jogo. Porque já tem praticamente tudo aqui, saca? Que nem, por exemplo. Mostra aqui, né? Esse aqui é meu HP, meu MP. Esse aqui é pontos de dinheiro de Goblin. Que deve ser... Ah, tá. Esse aqui aumenta só as chances de dropar gold, né? Dinheiro nos inimigos, enfim, né? Isso daqui são potions, né? De HP, MP, enfim, essas coisas. Isso aqui é barra de experiência, né? Minha barra de experiência. Esse aqui é minha barra de fadiga, né? Isso aqui são as minhas skills, né? Que estão equipadas aqui. Tem os atalhos aqui, ó. A, S, D, F, G, H, Q, W, E, R, T, Y, né? E aqui é o nome do lugar que eu tô, né? Esse aqui é o mini mapa, né? Mas se você quiser ver o mapa todo, só apertar M, você dando um zoom out aqui, ó. Né? Você pode... Tanto faz. Pode rolar o scroll do mouse e tal, mexendo por aqui mesmo. Aqui você pode dar um zoom, né? Ou tirar o zoom do mapa, enfim. Bom, como eu falei, né? No quesito de menu, é só você vir aqui, ó. Então, no caso, né? No menuzinho aqui, informação, tem aqui, ó. Habilidade, profissão, guild, mapa, calendário, missões, livro de carta, enfim. Aqui, no caso da comunidade, né? Mostra sua lista de amigo, lista de guild, aprendiz, enfim, né? Aqui, é... São atalhos pra loja cash, né? Que nem eu falei, os avatares doidão indo lá se você quiser ter eles, você paga no dinheiro real, né? Os avatares fodalões lá. E aqui, são as opções, né? Tem aqui, configurações de tecla, controle, sim, dá pra você jogar esse jogo no controle. Mas no meu caso, tá jogando teclado mesmo. Reportar, enfim, coisa e tal, né? Então, assim, como eu falei, o jogo, ele... Tá bem vazio, né? Quase ninguém mais tá jogando pelo fato que o jogo, ele vai ser fechado aqui no Brasil, né? Se não me engano, é um dia... Acho que dia 15 de julho que eles vão fechar esse jogo, né? E... Cara... Como eu falei, né? Eu não vou PVP, então só vou jogar uma fase qualquer aqui. Só pra poder ir desenrolando pra vocês aqui como é que tá... É... O que que eu acho, o porquê que eu acho que talvez esse jogo pode tá falindo, enfim, né? Bom, então eu vou entrar numa fase aqui... Pra mostrar como é que é a jogabilidade do jogo pra vocês. Bom, eu entrei aqui na fase. O personagem, tá, galera? Você controla, como eu falei, você controla ele na setinha. Você bate normal com ele no X, o C, você pula, né? E ali os comandos de skill. Sem falar que também tem uma skill no Z, no caso do meu personagem, né? Sempre, todos os personagens tem alguma skill que fica, tipo... Escondidas... É... No Z. Que nem pra exemplo, se eu apertar só o Z, ele faz esse corte. Se eu dar um dash e apertar o Z, só que eu tenho que esperar carregar, né? Vou dar um ali. Se eu dar um dash e apertar o Z... Não, eu fiz errado. Ah, agora sim. Viu? Se eu dar um dash e apertar o Z, ele faz essa skill pra frente ali, né? Enfim, é... O Dark Blood, uma das coisas que eu não gosto muito é esse... Coisa do personagem andar normal, né? Quando ele vai andar normal, ele, tipo, fica de lado. E também quando você vai andar pra cima também, olha lá. Ele fica... Assim, né? É que eu acho meio esquisito. Só quando você vai correr, que ele fica, tipo, com uma movimentação melhorzinha, né? Enfim... É... Se caso, galera, o vídeo, sei lá, estiver dando algumas quedas de FPS e coisa e tal... É... Pode ser por causa do programa que eu tô usando diferente pra gravar, que é o Cantasia, né? Mas, mesmo assim, eu vou... Vou mostrar aqui, né? O jogo pra vocês aqui e tal. É... Opa! O jogo, ele... Sim, ele tem bastante sangue, né? A la Mortal Kombat. Ô, louco. Já tem um bicho louco aqui. Nossa! Parti no meio. O jogo, pra quem jogou o Looney aí, né? Ele lembra muito o Looney. Lembra muito mesmo. Na verdade, o Looney, ele é feito mais ou menos... Nesse esquema aqui também, né? Você tem um personagem modelado em 3D. Mas, o mapa do jogo é todo 2D, né? Só que um 2D, obviamente, é muito bem feito. E, assim, na minha opinião... O... Creio eu que esse jogo, ele tá sendo fechado... Toma. Tá sendo fechado, é... Porque, tipo assim, não deu muito lucro pra... Pra publisher, né? Que é a Play Spot, enfim. Talvez também pode ser porque a Play Spot demorou a trazer conteúdos novos, enfim. Porque eu também tinha escutado boato que mesmo... Opa, fomei da puta. Mesmo quando... É... Já tinha o servidor BR aqui do Dark Blood, né? Muitos brasileiros estavam jogando o norte-americano. Por mais que o IP lá é bloqueado. Mas, enfim, né? Era só camuflar IP lá. Que você conseguia jogar. Mas, enfim, aí... Boatos, assim, né? Que eu ouvi falar, né? Que muita gente tava jogando no norte-americano porque... Ai, viado. O jogo tava mais completo, né? Do que o brasileiro. Nossa, tô tomando porrada de graça aqui. Vocês podem ver, né? Que o jogo também tá dublado, né? É... Tipo, a dublagem do jogo no nosso não é a top de Lax e de um de todos, não. Mas é a dublagem até que legalzinha. Até que agradável. Não é agradável. Acho que tem que ir aqui. É. Caralho, defendeu. Toma. Bom, então, tipo, no mais o jogo, né? Basicamente isso aqui, tá ligado? Um jogo de Dungeons, né? De você ir passando fases, enfim, e tal. Que nem é o Lunia, né? No caso. Só que uma coisa que muitas pessoas irritavam com Dark Blood é porque a fadiga do jogo dura muito pouco. E realmente, ela dura-se muito pouco, saca? Tem outros jogos que tem esse sistema de fadiga também. Aí, tipo assim, o tempo pra fadiga acabar demora, cara, acabar. E aqui no jogo acabava rapidão a fadiga, saca? Então, tipo assim, é... Caralho, velho. Eu quei a 2A. Errei. Bonito também. Nossa. Nem sei como eu fiz aquele ali. Sei que eu... Foi bonito agora. E, tipo assim, né, velho. Como a fadiga do jogo acaba muito rápido, né? Pra você poder encher a fadiga de novo. Ou você esperava um dia pra a fadiga poder retornar tudo, né? Então você comprava um item Cash. Que retornava a sua fadiga toda novamente, né? Porque aí dava pra você continuar aí jogando. Agora eu errei. Esse aqui é o boss. Morra o boss. Obviamente eu tô matando mais rápido porque eu tô jogando uma fase... De level bem mais baixo do que o meu, né? Até porque também é pra ser mais rápido, né? Pra não demorar demais. É, que nem eu falo, né? É muito parecido, assim, né? Até porque é do mesmo tipo de jogo também, né? Tem essas coisas de baúzinho no final também. O Luna, enfim. Bom, vou voltar aqui pra vila aqui. Vou dar um pause aqui e já já eu volto. Bom. Como eu já mostrei pra vocês então como que é o jogo, né? O Dark Blood, galera, ele é basicamente isso. Ele é basicamente isso, saca? Tipo, você já tem o menu todo já simplesão aqui, né? Já, tipo, de que você acessa de forma direta. E o jogo é assim, um MMORPG de ação, né? É bem sanguinário, né? Vocês viram que sangue ali é mato, né? E que, tipo assim, infelizmente... Ou pelo menos o servidor brasileiro dele que tá sendo publicado pela PlaySpot Vai ser fechado, né? Por causa que, basicamente, creio eu, né? Quase ninguém mais tava jogando o jogo. E também aquilo, né? É o lucro, né, galera? Todo jogo free to play é aquilo, né? Tem que gerar lucro pra publisher, né? Se não gerar lucro aí acaba acontecendo isso mesmo, né? Que, infelizmente, né? Mas, assim, é claro que sobre essa questão do lucro aí Isso é um negócio bem complexo, tá, galera? Eu sei, tipo, não é toda empresa que age da mesma forma, não, tá? Isso aí vai variar de empresa pra empresa, tá? A forma como ela age nessa questão do lucro aí, tá? Mas, enfim, então, galera É só isso aqui que eu tava querendo mostrar pra vocês Um gameplay... É... Creio eu, acho que esse gameplay foi até rápido, na minha opinião Do Dark Blood Que é um MMORPG de ação bem legal, né? De jogar, enfim E que, infelizmente, tá sendo fechado, né? O servidor brasileiro dele tá sendo fechado, né? Então, galera Mais detalhes eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? Do gameplay completo do Dark Blood aqui pra vocês Então, se você assistiu esse vídeo até o final Muito obrigado por assistir Valeu, falou e até mais Fui! E aí E aí E aí E Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.